Música Meu nome é Antônio da Silva Freitas, sou hoje o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maracais. Na nossa região, eu digo a nossa região, essa parte aqui do município, justamente divisando com Planaltino e Macião Rio de Sousa, choveu em janeiro do ano passado, então completou agora um ano, mas choveu. Eu tenho água lá, no momento não, porque a nossa água lá é água de chuva, não tem inação, então ela secou em novembro, não tem água no momento. Estou levando água com carro-pipa. Olha, como lá eu não sou cadastrado no exército, lá eu pago o carro para levar. Tenho que adquirir a água, porque o cidadão que é proprietário do carro-pipa, ele não tem no momento onde pegar a água, eu adquiro a água para ele pegar a água e ir lá. O caminhão que leva para mim leva nove mil litros. Como o meu rebanho é pouquinho, média de trinta dias. Dependendo da distância, como o meu sítio fica a 17 quilômetros daqui, estrada boa, porque é pista, né? Pago duzentos, mas tem comunidade que o camarada paga até quinhentos, seis cidadãos. Olha, quando a seca chega, ela atinge em geral. Porque o nosso município, apesar de ser um município de muita terra boa, terra fértil, mas sem chuva, a agricultura se torna zero, né? Que é o que está acontecendo agora. Eu mesmo lá, estou dando ração para os animais desde o mês de setembro. Passou toda a época, que é anormal, né? Porque é a época da chuva. Como não teve chuva, continuo dando ração até, inclusive hoje, ainda vou para a roça tarde para dar ração aos animais. Essa fé de Deus nós não vamos perder nunca, né? Está todo mundo na esperança que pode chover a qualquer momento, mas está difícil, muito difícil. Lá, para mim, é uma das secas mais fortes. Porque nunca tinha acontecido ficar um ano sem chuva. E agora tem um ano, dia 4, eu completo um ano de chuva. É o que está acontecendo hoje, caminhão pipa. Porque assim, agora, no momento, agora precisa que o governo investisse em barragens. Porque, assim, muita gente tem propriedade, mas não consegue fazer uma barragem. Não tem recurso financeiro, né? Aí, e é nesse sentido, eu acho que o governo peca muito. Porque eu não vejo nenhum investimento do governo aqui no nosso município em relação... Quando chove, a água vai toda embora, por não ter um lugar onde eu posso acumular essa água. E com dois, três meses, o homem do campo está lá sem água. A Tabua é um dos lugares de muita água, que tinha muita água e água doce. Então, ali na década de 80, começou o plantio de tomate. E essas águas foram sugadas todas pelos motores. E eu já vi o motor trabalhar durante dia e noite, 24 horas por dia. Então, eu também acho que o homem tem muita culpa nisso. A gente pediria ao homem do campo que esse desmatamento, que ainda, infelizmente, ainda acontece, que o homem do campo pensasse um pouquinho melhor, né? Não desmatasse, procurasse, assim, cuidar da propriedade sem desmatamento. Porque o desmatamento, eles sabem que contribui muito para o que está acontecendo hoje, né? E boa sorte para eles, né? Pedir a Deus que Deus mande uma chuvinha para nós, porque realmente é isso que só melhora a nossa região com chuva. A Tabua é um dos lugares de água, que ainda não tem um dos lugares de água, que ainda não tem um dos lugares de água. E aí E aí E aí